salve rapaziada então mais um baile tá ligado aqui com o meu mano higo e é desse jeito mano vamos curtir vamos ver o que vai dar né é isso é mano tamo aí né pô desanimadão e né pô véspera de feriado aí tá ligado vamos dar uma animada aí né galera ver o colé o que é isso aqui agora o que é isso o que é isso O que é isso? O que é isso? Esse cara me deu a chave da casa Mano, tá maravilhoso Fica gravando e jogar em grupo não